Vou botar flaca de venda nesta casa Do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais ficar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Dar-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vou botar flaca de venda nesta casa Do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais ficar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Vende-se uma casa Para muitos ela pode valer tudo Dar-se por um preço qualquer Vende-se uma casa Eu não vou morar sozinho Dar-se por um preço Dar-se por um preço qualquer Dar-se por um preço qualquer Dar-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Dar-se por um preço qualquer Dar-se por um preço qualquer Dar-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho